Olá a todas e a todos, o meu nome é Cláudia Valenzuela e eu vim falar sobre a atuação das Nações Unidas em projetos de gestão pública justa e equitativa, infraestrutura e compras sustentáveis. O nosso trabalho na UAN nessa área é muito mais do que entregar obras ou fazer projetos de arquitetura, ou mesmo fazer compras eficientes e com menor custo. Nosso trabalho vai além, porque compreende em cada uma dessas coisas a inclusão das pessoas. Quando nós iniciamos um projeto, contemplamos a necessidade de gente que vive muitas realidades, mulheres, crianças, pessoas com deficiência ou aquelas que vivem em contextos sociais e culturais muito diversos. Nesse dia da ONU, reiteramos o nosso compromisso com a missão de ajudar as pessoas a viverem num mundo mais inclusivo e sustentável.